É poder, ascensão, é saber, é ter O barilhar de cada dancer, preparados pra ferrar o madrê O barilhar de ser campeão, é que raça, a galera é de bom O barilhar de cada dancer, preparados pra ferrar o madrê O barilhar de cada dancer, preparados pra ferrar o madrê A caverna tem gringado e pra cá Pra puxar um homem, a pintura de segurar Ela vai passar Todos juntos, prepara A avançada Vai dar tempo e se forçar E assim, eu me mostro para o que eu vencer A caverna O, 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 o Música 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 Música